Olá, o meu nome é Sandra Barão Nobre e venho ler o excerto do meu livro, um excerto do meu livro, Uma Volta ao Mundo com Leitores, um livro publicado em 2017, no seguimento de uma viagem à volta do mundo, que eu fiz em 2014, precisamente para fotografar leitores que fui encontrando nos países que visitei e nas cidades que visitei. E este excerto que vou ler fala de uma viagem que fiz de dois dias a bordo de um slow boat, um barco lento, como é chamado ali no sudeste asiático. Eu saí da Tailândia, pelo norte do país, e depois desci o rio Mekong até uma pequena localidade, uma pequena cidade no Laos, chamada Luang Prabang. Portanto, vou ler-vos o excerto que retrata precisamente parte desses dois dias de viagem de barco. A maioria dos passageiros transportados pelo slow boat, que deslizou com vagar pelo Mekong, era ocidental. Além da tripulação, praticamente não havia lausianos a bordo. Meia dúzia, talvez. E dos 50 ou 60 estrangeiros que lá iam sentados, quase todos estavam na faixa entre os 18 e os 20 e poucos anos. Todos, ingleses, alemães, suecos, dinamarqueses, holandeses, todos estes mochileiros e mochileiras de arpo-eril pareciam não ter ainda sequer frequentado a faculdade. Durante os dois dias em que estivemos confinados ao espaço exíguo do barco, pude observá-los e invejá-los. Dei por mim a lamentar não ter passado por uma experiência destas mais cedo. Após uma viagem de longa duração, a vantagem que estes miúdos levam sobre os outros ao enfrentar a vida académica ou um primeiro trabalho só pode ser enorme. Todos os dias, durante semanas, por vezes durante meses, tomam decisões que os obrigam a crescer. Além da gestão óbvia do tempo e do dinheiro, tenha no mínimo de lidar com choques culturais consideráveis, adaptar-se a climas extremos, escolher com quem relacionar-se ou não, estabelecer novas redes de contatos e de apoio, definir itinerários que possam percorrer em segurança, negociar preços de refeições e de alojamentos com gente que não fala uma palavra de inglês, ou optar por preguiçar na praia ou explorar um museu. Ao mesmo tempo, estas viagens são também um grande exercício de liberdade, a ocasião para testarem os seus limites e se afirmarem longe da família e do habitual círculo social controlador. Naquele barco, durante os dois dias de ócio a que fomos forçados, a liberdade foi flertar, beber litros de álcool, comer batatas fritas e consumir drogas. Depois, por vezes, num intervalo entre conversas, cervejas e charros, alguém puxava de um livro. A meio da viagem, parámos para dormir em Pakdang, uma pequeníssima localidade atravessada por uma ladeira que sobe das margens do rio para o interior da floresta densa, com casas à esquerda e à direita. Há lama e lixo por todo o lado e quase todos os alojamentos são de qualidade duvidosa. Há baratas no meu quarto e pela primeira vez desde o início da viagem dispenso os lençóis da cama que paguei por um euro para dormir antes no saco-cama feito pela minha mãe com os lençóis de setim fora de uso. Ao jantar, no restaurante em frente ao hotel, um lausiano caricato com ar gingão, sem t-shirt e com os boxers a espreitar pelo cos dos calções de ganga descaídos, vem acender um cigarro à vela que arde em cima da minha mesa, olha-me com olhos de carneiro mal morto e pergunta-me Primeira vez no laus? Depois já oferece-me ganza com os maneirismos que devo achar sensuais. Recuso. Mas a maioria dos meus companheiros de viagem aproveita, assim como aproveitam o álcool que é vendido a rodos. No dia seguinte, o barco parte atrasado por causa das ressacas e dos casais formados na véspera que, embriagados também pela noite de amor, se esqueceram das horas. A viagem prossegue calmamente, rio abaixo, até Luang para a banho. Portanto, um excerto do meu livro, do meu único livro, Uma Volta ao Mundo com Leitores, uma edição da Relógia d'Água.